Olá, concurseira! Olá, concurseiro! Neste vídeo, vamos comentar, passar algumas dicas, a ficha resumo e também oferecer uma prova anterior para o concurso recém-lançado pela Sabesp e Fundação Carlos Chagas para o cargo de aprendiz. Atenção! Espalhe as notícias para os jovens, parentes e amigos a partir dos 14 anos de idade. É uma ótima oportunidade para conhecer o mercado de trabalho e pegar experiência e ainda sair com o certificado de aprendizado na área administrativa e ainda receber por isso, além de benefícios. São vagas em várias cidades do estado de São Paulo. Vamos lá! A ficha do concurso. Nós daqui a pouco vamos passar rapidamente pelo edital, destacando alguns pontos e algumas dicas, mas o que a gente pode resumir de principal é que o cargo é para aprendiz. As inscrições começam daqui a alguns dias, dia 24 de fevereiro e vão até 21 de março, um mês aí para fazer a inscrição. Salário, R$ 880,00, mais uma série de benefícios. Data da prova, 24 de abril deste ano, portanto tem um bom tempo aí para estudar. O nível. Tem que estar matriculado na primeira ou segunda série, agora este ano, 2016, do nível médio. E, obviamente, ter o fundamental completo. A validade do concurso vai ser de seis meses, podendo ser prorrogada por mais seis. Vagas disponíveis são quase 600, como eu disse, para várias cidades e regiões do estado de São Paulo. A Sabesp, Companhia de Saneamento Básico do estado de São Paulo, atende a maioria das cidades do estado. A banca é a Fundação Carlos Chagas, a taxa é de R$ 55,00. Mas atenção, gente. Entre os dias 24 e 29 de fevereiro, você pode pedir isenção total ou parcial dessa taxa. Veja os detalhes no edital. E, falando em edital, vamos agora para ele. Antes, aqui a página da Sabesp. Vamos ver o que o edital está aqui. Olha, é o edital 01-2016. Foi publicado por esses dias. Então, além do trabalho lá nas dependências, nas áreas administrativas da Sabesp, em todo o estado, tem também a carga horária no curso. Na maior parte, é feito pelo SENAI. Uma parceria da Sabesp com o SENAI. E se forma, então, na área técnico-profissional, área administrativa. Então, vocês vão ver aqui, logo de cara, a quantidade grande de vagas em várias regiões. Então, olha, e o local da prova. É importante você saber para onde quer fazer a prova, porque com a cidade, na hora de fazer a inscrição, porque é lá na cidade, na região, que você vai fazer a prova. Por exemplo, tem aí, Botucatu, tem todas essas cidades aí, desde Agudos até Tatuí, né? Aquela região do Botucatu, São Manuel, São Roque, Porangaba, etc. Aí, depois, em litoral norte, Caraguatatuba, a região de Franca, né? Tem, pega, inclusive, até Serra Negra. Depois, tem Itapetininga, a região ali, bem próxima de Sorocaba, né? Mas um pouquinho mais para cima. A Itatiba, tá aí, pega a região próxima da Paulínia, né? Tem Lins, região de Lins, Jales, Monte Alto, Nova Granada. Região de Presidente Prudente, tem várias opções também. Região lá no norte, noroeste do estado. A região do Vale do Ribeira, que eu conheço bem, né? Trabalhei um bom tempo lá pelo Popateco. E, inclusive, conheci também a sede da Sabesp lá, né? Temos vários amigos lá. É, Apiaí, Cajati, Aldorado, Iguape, Jacupiranga, Juquiá, Juquitiba, Pariquera Sul e Registro, né? Então, ó, pessoal, espalhe essa notícia aí para os jovens a partir dos 14 anos. Aliás, pode não ter ainda os 14 anos, pode ter 13, 13 alguma coisa, porque os 14 anos é necessário no momento em que for admitido, né? Depois que fizer a prova, passar, for chamado, tudo. É no momento em que você for convocado. Região de Santos, que é o litoral sul, né? Vai até Periwip. São José dos Campos, né? O Vale do Paraíba, né? É o caminho do Rio de Janeiro. E a Grande São Paulo, onde estão a maioria das vagas. Então, tem todas as cidades em torno de São Paulo, né? E a região centro, né? Aliás, a capital propriamente dita, onde tem centro, leste, norte, oeste e sul. Para você saber quais os bairros que compõem, né? Que tem unidade administrativa e compõem aqui, leste, norte, oeste, sul, centro. Você vê aí, ó, no edital tem os bairros, né? Da capital. Então, por exemplo, eu estou aqui, cidade de Dutra, Interlagos. É São Paulo Sul, ok? Pré-requisitos, como eu disse, ter idade de menino de 14 anos completo e máximo de 22 anos e 5 meses no ato da admissão, tá? Então, tem outros detalhezinhos aí que é importante. Todo bom concurseiro. Mesmo esses novinhos agora, tem que já começar aprendendo a ler o edital de cabo a rabo, né? Que é a maneira correta. Porque sempre tem algum detalhe que pode fazer a diferença, né? O edital é extenso, esse daí tem 18 páginas, não é tão grande como os demais, é mais simples, mas deve ser lido totalmente, né? Para tirar todas as dúvidas. O contrato de trabalho é de 18 meses, né? É diferente, ó, aqui, ó, os benefícios. Pedido de férias, né? Tem direito a férias, inclusive, né? Coincidido com o recesso escolar. Bolsa auxílio salário é de 880, é o salário mínimo atualizado, né? Agora, 2016, aí o ano que vem deve mudar novamente. Assistência médica exclusiva ao aprendiz, vale refeição, vale transporte, seguro contra acidentes pessoais. Além do que, você vai sair ao término do programa, os aprendizes receberão o certificado de qualificação profissional na condição de assistente administrativo. Se fizerem jus ao aproveitamento escolar, cuja avaliação competirá a entidade formadora. Que, como eu disse, é um convênio com o Senai na maioria das cidades, né? Inscrições, então, começam dia 24 de 2 e vai até 21 de março, direto no site da FCC. Tem todos os links no nosso grupo no Facebook e no blog também, tá? E alguns links aqui também na descrição do vídeo. A taxa é R$ 55,00, descrição. Mas lembre-se que você tem o direito, caso se enquadre, né? A redução total ou parcial da taxa. Leia aqui no edital como que você deve fazer isso, se você tem direito, as datas, todos os detalhes, tá? Isso é um direito de todo cidadão, inclusive, os pequenos cidadãos aí, a partir dos 13, 14 anos. Requerimento de isenção, redução. Tem um capítulo que fala só sobre isso. Deve ser lido. E se você tiver direito, você deve utilizar, sim. Viu? O direito do cidadão é para ser utilizado mesmo. Aí vem depois uma série de detalhes, né? Inclusive para pessoas portadoras de necessidades especiais. Nós temos em seguida, vamos ver aqui o próximo capítulo. Já deve estar falando das provas. Vamos ver, inclusive, o peso das disciplinas, né? Isso é muito importante a gente ficar ciente. Né? Desses detalhes. Vamos ver aqui. Aqui, ó, etapas. O concurso público terá quatro etapas. Então, a primeira é a prova, né? Que é em abril, como falamos, né? Depois a comprovação de pré-requisitos. Você pega no edital, vê tudo que precisa, documentação. A terceira etapa é exames médicos pré-admissionais, né? E a quarta etapa é apresentar tudo isso no ato da admissão. Ok? Olha só, gente. Quatro matérias básicas do ensino fundamental, né? Começando o médio. É português, matemática e história e geografia. Os pesos maiores é português, né? Língua portuguesa e matemática. Aliás, peso não. A quantidade maior de itens, né? Pessoal, se liga. Dica. Língua portuguesa tem a nova ortografia. Então, cuidado na hora de estudar português. Pegue um material atualizado para esse ano, tá? É três horas e meia a prova. Vai ser no domingo, dia 24 do 4. Alguns dias antes, a Fundação Carlos Chagas, ela publica a lista de convocação para a prova, tá? Os locais, horário, confirmação do dia, enfim. Isso tudo também é enviado por e-mail. Porque lá no site da Fundação Carlos Chagas, você pode se cadastrar para receber essas informações, ok? Aí, ó, detalhes, dicas, gente. Não leve celular, não leve boné, não leve cabelo amarrado, ou melhor, não leve tampando as orelhas, né? Boné, chapéu, nada disso no dia da prova. Evita esse problema, tá? Vai dormir, né? Fica aí um tempo no seu celular, se dedica aí no dia da prova, no foco, só na prova, tá? Para evitar problema, tá? Não fica comprando de banquinha, régua, um monte de coisa que eles querem empurrar lá, caneta azul, vermelha, verde, cor de rosa. É caneta preta ou azul, transparente, e não tem muito mais do que isso. Uma barrinha, água, barrinha de cereal, né? Uma água que está muito bom, tá? Não fique levando um monte de coisa, bolsa, tá? Que só dá problema, tá? Evita essas coisas no dia da prova. Aí, ó, a prova objetiva será avaliada de 0 a 60 pontos, valendo 1 ponto cada questão, tá? Prova tem caráter eliminatório e classificatório. Habilitado é o candidato que obtiver pontuação maior ou igual a 20 pontos, ok, gente? Aí você vai para uma lista. Pode chamar além das 565 vagas? Pode. Se houver desistências, se houver pessoas que não se apresentaram, não conseguiram documentação. Então, é assim, na verdade, tem uma reserva aí e o concurso, ele é 6 meses e podendo ser prorrogado por mais 6, ou seja, pode ser em até um ano, pode ser chamado, tá? Mas vamos estudar legal para entrar aí nas primeiras posições, tá, gente? Olha, e recurso é uma coisa que pouco concurseiro, mesmo aqueles já antigos, né, utiliza. Eles nem ligam e, às vezes, é muito importante entrar com recurso, tá? É bom o concurseiro jovem aprendiz, desde cedo já aprender que o recurso, se tem uma virgulazinha ali, uma possibilidade, faz recurso. É tudo fácil, eletrônico, no próprio site da Banca Organizadora, a FCC, tá? Aí, falar das etapas, ó, conforme eu falei, foto, carteira de vacinação, PIS, uma série de documentos que precisa, né? Então, o foco agora é estudo, até a data da prova. Mas, passou a prova, começa já a reunir esses documentos, ok, gente? Vê direitinho no edital, precisa para que seja, esteja tudo em ordem no dia que você for admitir. A BESB, realmente, é uma empresa grande, né, está em evolução aí, o tema de meio ambiente, água, o tema em foco, precisa de novas cabeças, novas pessoas aí, para dar impulso na empresa, né? E esse é um comecinho. O jovem aprendiz é bem cedo, né? Já tem essa possibilidade de aprender na prática a função administrativa e ainda ter um acompanhamento muito bom que é do cenário. Olha só, gente, conteúdo programático, basicão, língua portuguesa, matemática, história e geografia, né? Lembre-se das atualizações. Se você for pegar o material aí, comprar postil, alguma coisa assim, procure pegar o material atualizado, principalmente, volta a dizer português. Aí tem o cronograma, todas as datas previstas, desde período de inscrição, isenção, prova, publicação de resultado, gabarito, recurso, enfim. É recortar essa parte aí, colocar lá do lado da sua mesinha, né? Ali do lado da cama, no espelho, para não perder essas datas. Ok, gente? Aqui nós temos o site da Sabesp, o portal da Sabesp, né? É bom você te conhecer, onde você vai trabalhar, né? A missão, os valores dentro da empresa. Eu já trabalhei lá, eu já fui concursado, né? Foi o meu último emprego em concurso, né? Como concursado. E depois eu me aposentei, já tem mais ou menos um ano e meio, dois, né? Então, tem muita gente boa lá e é um ótimo local para que o novo concurseiro aí possa aprender e se desenvolver. E olha, eu encontrei, né? O último prova para aprendiz, para Sabesp, né? O cargo de aprendiz, foi aplicado em 2012, né? Pela própria Fundação Carlos Chagas. Então, essa prova aí, eu estou pondo um link com o gabarito, tanto no nosso blog, sendo o Beatsnet Concursos, como também no nosso grupo do Facebook, tá? Tanto no blog, como no grupo do Facebook. E tem as mesmas matérias, né? Ó, lembra? Língua Portuguesa aí é de 2012. Então, pode ter diferença aí com relação à questão da nova ortografia, que agora é oficial, né? Parou de ficar protelando e entrou em vigor mesmo dia 1º de janeiro. Então, é uma ótima maneira de praticar, né? Tomando cuidado, volto a dizer, com as atualizações, de praticar, conhecer como que funciona a banca Fundação Carlos Chagas, né? Qual é o estilo da banca e o que é cobrado, né? Não deve diferir muito, deve ser muito diferente do conteúdo edital, né? Conteúdo atual, tá? Volto a dizer, só com relação às atualizações, né? Principalmente porque ele também é uma história que deve se tomar em bom cuidado. Mas procure também outras... E procure o material que tenha, como esse, né? Daqui, ó. É uma página, tem uma postila, né? Que eu indico que tem todo o conteúdo oficial, atualizado em 2016, de acordo com o edital, tá? É uma postila simples, né? É um preço bem camarada e, para quem quiser, está aí a indicação. Está bom, gente? Olha, isso é o que nós tínhamos aqui para esse nosso vídeo, né? Volto a dizer, você fazer uma prova anterior, recente, da mesma banca, ajuda muito. Isso faz com que você saia na frente, tá? E volto a dizer, muitos dos que estão vendo esse vídeo, obviamente, não vão poder fazer esse concurso, porque é para aprendiz, é uma faixa etária bem jovem mesmo, né? Então, você que tem um parente, um amigo, compartilha esse vídeo aí com eles, né? Peço para ver o edital direitinho, né? Porque pode ser uma ótima oportunidade, ainda mais nos dias de hoje, com a dificuldade que há de emprego, de se colocar no mercado de trabalho, é uma ótima oportunidade. Receber com vários benefícios, conhecer uma grande empresa, né? E ainda aprender, sair com um diploma e aprender na prática a função de assistente administrativo. Tá bom, gente? É isso que nós tínhamos. Bons estudos rumo à aprovação e até o próximo. Tchau! 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 Tchau!